Eu já passei por muitas divergências, pessoas que eu cheguei a amar mesmo, amar, amar. Que eu não namorei também, mas que eu cheguei a amar mesmo, assim. Mas que na hora do que que eu vim fazer na terra, a pessoa não entender. E aí eu falei, é, não dá. Se realmente tu entende o que que eu vim fazer aqui, não dá. Caralho, tô entendendo, assim. É realmente um bagulho que te toca com muita força. Muita força. E isso aí me leva pra uma parada que eu lembro que... Que tu era bolado com a gente por causa de uma parada que foi pro Twitter. Que tinha a ver com o Nordeste. Que tu interpretou mal. Sim. E que... Também, mas eu vou apresentar o meu lado e você vai entender. Mas eu entendo também que eu realmente me interpretei mal um pouco. Mas isso que você me falou agora, assim, na minha cabeça eu falei, caralho. Eu entendi porque que pegou o cara desse jeito. Tá ligado? Porque, tipo assim, é uma coisa, o Piauí, o Nordeste, por mais que eu veja alguns comentários... É alguns, não são muitos não. Mas alguns que eu vejo, assim, ele não faz nada por aqui. Ele não faz nada por onde ele nasceu. Ele não faz nada... Tipo assim, é simplesmente o que me move. É nascer onde eu nasci. É simplesmente a parada mais importante. Talvez se eu tivesse nascido no Rio de Janeiro ou em São Paulo eu não tivesse tanto esse... Mãe, eu preciso mostrar que a gente consegue, tá ligado? Talvez eu não tivesse tanto porque eu nasci no Grande Centro, assim, na parada e tal. Então eu tenho isso muito em mim. Tu lembra como que foi a fala? Era uma fala num podcast e foi o Monarque. Não foi você, foi o Monarque. Foi uma... A gente tava com a Gleise... Gleise Hoffman. Eu lembro. Eu lembro. Era a Joyce Hasselman. Era a Joyce Hasselman que era candidata à prefeitura. Essa é uma irmã? Acho que não, cara. Ou nem tem essa outra pessoa. Tem, né? Tem, tem. É que uma é PT e a outra é tipo anti-PT. Então eu acho que não rola essa irmã. É... Não tem um irmão que tá no PT e outro que tá no Bolsonaro? Caralho, deve ter, mas... Ei, se tiver, gente, aparece aí e fala com a gente. Legal, isso aí. Eu vou conversar. A gente chegou a algum ponto. Pois é. E não, basicamente assim, o ponto dela era que São Paulo sustentava o Nordeste com o dinheiro dos impostos. E a gente ficou um tempão falando que isso não é... Que assim, povo do Nordeste, tipo, na real, é oprimido, é pelo Estado. Não, mas o Monarque deu uma concordada. Foi só por isso. E aí teve um momento que ele falou. Exatamente. É verdade. Foi só por isso. E no caso eu vi um cortezinho também. Eu não vi o podcast inteiro. Então eu entendo realmente que pode ter uma interpretação errada porque eu não vi tudo. Porque eu fui pego no cortezinho do negócio que foi. Mas eu vi ele falando a parada. E aí me doeu porque, tipo, porra... Eu entendo, cara. E assim, quando eu te falo, você entende. Sabe o que eu tava pensando? Naquele momento. Eu tava pensando, tipo assim, carai, mano. Nós somos uma mão de obra barata. É nós que vamos e morre. Tá ligado? Não, talvez... Não tanto hoje. Hoje ainda acontece. Talvez não tanto hoje que as coisas mudaram. As pessoas têm direito. Existe um sindicato dos trabalhadores. Mas antigamente tinha uma época que a gente vinha embora e queria uma condição melhor pra nossa família, tá ligado? E a galera falava assim, é 30 reais. Pra rebocar isso aqui até amanhã. E aí a gente fazia essa parada, tá ligado? Tipo, teve uma notícia que eu vi, uma vez, que uma mulher atropelou dois pintores nordestinos. Tipo, a mulher não gostava dos caras que estavam pintando a... A calçada? Não, o meio fio da calçada do prédio dela. E a mulher saiu com o carro, deu a réia, atropelou os caras e foi. Deu a réia, atropelou os caras e tudo mais e tal. Aí o cara chega aqui, ah, que tá sustento do Nordeste, o São Paulo sustento do Nordeste. Aí, meu irmão, sangue só pra cabeça de alguma forma. Então, e assim, eu entendi pra caralho de verdade. Porque assim, se eu tô numa situação que eu vi no Twitter o corte de alguém falando merda das minhas filhas. Cara, pessoalmente, eu não vou lá olhar a origem dessa porra. Dificilmente você vai procurar o podcast pra ver. Mas por quê? Porque isso me pega profundamente. Você me falando que essa parada te pega profundamente... Isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Caralho, o Whindersson, caralho. Pô, o Whindersson é um macaco velho de internet. Então, fui pra cima com tudo. Mas isso... Esqueci o que eu ia falar. Desculpa. O que eu tava falando da... O cara falar de... Eu reagiria sem ir olhar a fonte se... Ah, tá. Isso é um barulho que me pega no fundo. Isso é uma coisa que, por exemplo, eu trabalhei em mim. Você lembra que o Desenha Washington falou pro Will Smith que quando você tá nos seus melhores momentos é a hora que o diabo atenta? Aham. Que foi a parada que o Will Smith falou em questão do tapa, né? Eu vi. Que ele deu no Chris Rock, que ele falou, tipo assim... Porra, eu lembrei que o cara tinha falado... Toma muito cuidado que no seu melhor dia é o dia que o diabo mais vai atentar, que era o dia do cara ganhar o Oscar, né? E aí o cara foi lá e deu um tapa no cara e tomaram o Oscar do cara, tá ligado? E aí eu pensei nisso. Falei, porra, eu deixei minha emoção tomar de conta. A gente não tem que... Talvez sentir a emoção é uma coisa ok, mas deixar ela tomar de conta de você não é a situação pra se aprender também. Eu aprendi naquele momento. É, cara. É que meio que virou isso de um jeito meio demais. Não tem ninguém fazendo essa reflexão, tá ligado? Essa reflexão rara que as pessoas, elas... Só para pra pensar que... Eu penso muito sobre o monarque, sabia? É? Penso muito sobre o monarque, assim... E sobre o Império Romano? Diário. Se eu te falar que eu penso sobre o Império Romano algumas vezes por semana vai te assustar. Porque quando eu vi isso, eu falei... Caralho, eu assisti o negócio do Império Romano esse dia, meu irmão. Puta merda. Mas eu penso muito sobre o monarque. Porque eu... Eu me espelho muito em Jesus, tá ligado? E Jesus é a pessoa que conseguiu fazer a coisa que nós não conseguimos fazer. Que é, tipo... Amar a todos, tá ligado? Tipo... Naquele dia eu odiei o monarque. Eu odiei o monarque por um tempo, tá ligado? E o monarque começou a falar mais coisas e mais paradas e coisas polêmicas e isso aqui e tudo mais. E a gente quer atenuar aquilo como quem diz assim... Eu estava certo em não gostar desse cara, tá ligado? Mas por isso que Jesus suou sangue no Getsemane. Porque é difícil amar o monarque. Tá ligado? Cara, eu amo o monarque. Pra mim é fácil, na verdade. Mas exatamente. Você tá entendendo? Talvez você tenha chegado num ponto em que as pessoas da internet não chegam nesse ponto, tá ligado? Não, eu acho que é mais porque eu conheço ele. Exatamente. Porque quando a gente conhece, é outra coisa. Exatamente. Eu falo pros meninos direto, eu falo pros meninos direto. Uma coisa é o cara matar uma pessoa. Outra coisa é um primo teu matar uma pessoa. Não, mas ele apontou o dedo na cara do meu primo, deu um tapa na cara dele e cuspiu na cara dele. Se fosse eu, eu tinha matado também. Tudo muda quando tá mais próximo da gente, tá ligado? Jesus tinha isso sem conhecer o monarque. E ele já amava o monarque, tá ligado? E eu pensava, realmente, é difícil você amar a todos igual diz que Jesus fazia, tá ligado? É difícil, é difícil. É uma coisa a se trabalhar, tá ligado? Por isso eu pensei nessa parada do que eu tinha falado e pensei, pô, realmente eu fui tomado pela emoção. Porque, na verdade, se eu pensar conscientemente assim, porque eu gosto de fazer o que Jesus fazia, eu ia falar assim, ele não sabe o que ele tá falando. Porque Jesus fazia isso. Ele não sabe o que ele fala, eles não sabem o que fazem. Eu me liguei na época. Mas depois, o negócio veio e eu fui entendendo. Eu falei, não, pô, realmente o monarque fala as merdas dele, mas a gente não tem que querer o mal da pessoa. Essas epifanias aí estão rolando muitas vezes, cara, na tua vida aí, ultimamente? Sempre rolaram. É? Sempre rolaram. Eu sempre fui uma pessoa que é ligada no outro lado, tá ligado? Que acaba e que acaba mesmo, que é pouco, que o tamanho do universo é muito, que a idade do universo é muito, que a gente vive bem pouquinho e tal, que essa é uma parte considerável e tal, mas é bem pouca, é bem pequena assim. Eu sempre fiquei pensando muito no outro lado. Então, no final das contas, eu sempre, mesmo que alguém me bata, eu sempre fico pensando em o que acontece depois. Um método recém-criado está deixando o dono do WhatsApp maluco. Um jovem especialista em vendas descobriu uma falha no WhatsApp, que possibilita que qualquer pessoa possa instalar um robô que faça venda 100% no automático. Esse robô pode fazer até 10 vendas por dia com comissões que variam de R$ 97 a R$ 300. Clique em Saiba Mais e conheça agora esse método.